Mais uma questão muito legal, vamos falar a respeito da mente humanas, que todos associam ao cérebro, mas que no entanto está difusa por todo o seu corpo, certo? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é a situação das pessoas, 9 em cada 10 pacientes que me procuram, reclamam da qualidade de sono, reclamam do nível de ansiedade, reclamam do nível de depressão, são pessoas que não estão nada bem, e essa amostra que aparece no consultório é como tal mundo, as pessoas estão num grau de angústia muito grande, é muito difícil você chegar para alguém e a pessoa poder realmente de boca cheia dizer eu estou bem, eu sou feliz, é muito difícil, tá? Bem, por que isso está acontecendo, né? O que é a mente, né? A mente é algo de natureza sutil, é algo difuso em todo o seu corpo físico, inclusive. A mente, ela tem camadas, certo? A primeira camada da mente é chamada de Ana Maya Kocha. Ana é alimento, Maya feito de, Kocha é camada. Então camada feita de alimento, que é o corpo físico. Quando o corpo físico está intoxicado, mal cuidado, mal nutrido, isso reflete na mente, na agitação mental, nas propensões da mente, certo? Na clareza mental. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, eu preciso de saúde no corpo físico. Se eu quiser ser assertivo, ter foco, ter clareza mental, eu preciso de saúde no corpo físico, tá? Bom, quais são as outras camadas da mente, né? Depois, as outras camadas que formam a mente, né? Depois eu tenho Prana Maya Kocha, Mano Maya Kocha, Vignana Maya Kocha, até Ananda Maya Kocha, ok? São camadas da mente, mas esse não é bem o nosso tema pra hoje. Onde a mente está no corpo físico? Ela é difusa, ela está em todo o corpo, mas ela tem uma sede muito especial em rdaia, no coração, tá? Chegue pra uma multidão e pergunte, quem aqui é o Carlos? Ninguém vai dizer assim, sou eu e vai apontar para a cabeça. Ninguém vai dizer, sou eu e vai apontar para o braço. As pessoas, o Carlos, ele vai dizer, sou eu e vai apontar para o próprio peito. É a sede da mente, é rdaia, ok? Bem, a primeira coisa que vai influenciar fortemente o estado da mente, então, é a forma como o corpo físico vem sendo tratado, se ele tem muita toxina, se ele está bem nutrido, como está o seu corpo físico, né? A saúde do corpo físico. A segunda coisa extremamente importante. Existem três energias que permeiam todo o mundo físico, estão em todo o mundo físico, né? Sattva, rajas e tamas, né? Sattva te dá compaixão, te dá tranquilidade, te dá bem-estar, certo? Então, ela não pode ser considerada um dosha da mente, porque dosha significa aquilo que destrói, aquilo que mata, aquilo que prejudica, né? Então, dosha é uma palavra, assim, como aquilo que é deletério, aquilo que vai prejudicar, né? Sattva, então, não é um dosha da mente, mas rajas e tamas são doshas da mente. Rajas traz para a mente agitação, velocidade, certo? Deixa a pessoa muito egóica, muito competitiva, sabem? E a mente da pessoa não consegue mais parar. Ela tenta deitar para dormir, mas o fluxo mental, o fluxo das ideias é muito intenso. Ela percorre um raciocínio, mas quando ela chega ao final desse raciocínio, ela é jogada para o início do raciocínio novamente. E ela vai criando variáveis nesse raciocínio, de forma que ela não esgota aquilo nunca. Aquilo é que esgota ela, né? Aquele tema esgota a pessoa, mas a pessoa não esgota o tema, certo? Se você está sentindo isso, você está com o predomínio de iradiaguna na sua mente, muito provavelmente, tá? Nós temos também tamaguna. Tamaguna traz letargia, traz peso e traz ideias que são mais escuras, mais pesadas, sabem? Então a pessoa fica propensa à depressão, né? Essas questões dos gunas da mente, dos doshas da mente, a gente consegue resolver, a gente consegue cuidar do paciente através de ahara e vihara. Ahara é a nossa alimentação. Tudo que nós comemos tem uma determinada energia. Por exemplo, o alho e a cebola, eles são alimentos radiásicos. Quem tem radiaguna muito agravado na mente, não deve abusar de alho e de cebola, porque vai ficar com a mente ainda mais agitada, certo? Cogumelos e carnes, por exemplo, são alimentos tamásicos. Então quem se alimenta com cogumelos e carnes, vai ficar com a mente mais embotada, mais pesada, certo? E mais propensa à depressão e a pensamentos escuros, pensamentos ruins, pesados, tá? Então a gente consegue, usando a ahara, que é a parte da alimentação, da nutrição dentro do Ayurveda, a gente consegue ajudar muito essas pessoas. Mas também temos vihara, que é o estilo de vida. A pessoa acordar cedo, ir olhar o sol, o sol nascendo, o sol chegando, trazendo as melhores vibrações de um novo dia, certo? Ela vai mudando o estado da mente dela, tomando uma série de medidas que dizem respeito à rotina diária sugerida pelo Ayurveda. Ela vai mudando o estado da mente dela. A gente consegue ajudar muito. Depois disso, existe vihara. Vihara são valores, propósitos da sua vida, que talvez precisam ser revistos, precisam ser, precisem ser reanalisados, certo? E a vihara, a vihara é a ignorância com a qual todos nós nascemos, a respeito das questões essenciais da vida humana. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem tudo isso? Certo? Quando eu consigo responder essas perguntas, pessoal, a minha angústia cessa, tá? Quando eu consigo responder essas questões, o meu mal-estar, aquele desconforto psíquico, ele cessa, ele atenua, ele apazigua, certo? Algumas pessoas pensam que através de pequenos prazeres da vida, elas vão conseguir suprir essa angústia, né? Então, eu costumo brincar com os meus pacientes, eu digo, olha, imagina que você gostava muito de tomar o cafezinho na casa da tua avó. Desculpem, eu estou bem, eu estou com Covid, na verdade, e estou preso em casa e estou aproveitando para gravar bastante para vocês. Então, você gostava muito do cafezinho da casa da sua avó, né? Mas aí, você olha e fala, nossa, café é uma coisa tão boa, eu vou estudar café, eu vou comprar uma máquina de café de 9.85 bars de pressão, eu vou aprender a fazer a moagem do café de acordo com a granulometria correta, e você vai estudar todos os detalhes do café. A água não deve estar fervendo, ela deve estar em 90 graus, né? E aí, você aprende todos aqueles detalhes, você compra a melhor máquina, e você começa a perseguir o café perfeito. E esse café perfeito não existe, existe sempre um melhor do que esse que você está tomando. E você fica em busca do café perfeito, em busca dos prazeres perfeitos da vida, sendo que sempre existe algo além daquilo que você está tendo a possibilidade de provar, e você nunca vai atingir, e você se põe, na verdade, em uma angústia nova, e você perdeu aquele prazer do café da casa da avó, certo? É isso que está acontecendo com a vida das pessoas. Elas perseguem insanamente a questão de cama, a questão dos prazeres da vida, certo? Elas perseguem insanamente a harta, que é a questão da segurança material, mas elas esquecem das questões de natureza espiritual, de natureza das respostas, certo? Elas esquecem de buscar pelas respostas, que vão trazer sentido à vida delas. Por isso tanta angústia, por isso tanta ansiedade, tá? Se você quer cuidar disso tudo, nos procure. Estude Vedanta. Nós temos cursos com o professor Luciano, professor maravilhoso, que vai responder essas questões aí relacionadas à Vichara e à Vidya, tá? Essas angústias do ser humano, ele vai te dar outra visão da vida para que você tenha outros propósitos, outros valores, né? E nós aqui cuidamos da parte ayurvédica, nós fazemos o seu tratamento, limpamos a Anamaya Coxa, mudamos os gunas da mente, certo? E é isso aí, pessoal. A gente vai de pouco em pouco procurando ajudar as pessoas que realmente querem fazer uma mudança real e significativa. Tá ok? Obrigado, pessoal. Então... Obrigado.